Fala galera, nós somos a Banda Sibilhas e estamos aqui no estúdio Projetos Bandas Novas em Osasco. Isso aí, a gente tá aqui pra gravação do programa Fala Mais Toca na Netrocker. Meu nome é Vanderlei Cabral, sou vocalista. Sou Anderson Batera. Marcelo Grego, baixo. Wagner Lima, guitarra. A gente tá junto aí há quase seis anos. Assim, rapidamente, eu tocava com o pessoal lá no Paris. E aí eu tava sem banda, aí procurei na internet lá, encontrei um baterista e tal. Esse baterista conhecia o Vanderlei, que conhecia o Wagner, certo? Aí resumindo, esse baterista, quando a gente se conheceu, eu, o Vanderlei e o Wagner, ele saiu da banda, né? E aí o Sibilhas passou por bastante coisa, né? E alguns bateristas também passaram pela banda, né? Até a gente firma aí com o Anderson Batera. E chegando até hoje aqui no Projeto Bandas Novas, aqui no programa aí da Netrocker. Isso aí. Assim, o processo de composição, atualmente, a gente vem até moldando, assim, experimentando coisas diferentes, né? Porque antigamente a banda surgiu e já tinha algumas composições. Então, eu mostrei algumas composições pro Grego e pro Wagner e aí eles tinham liberdade pra criar... Pra consertar, você quer dizer. Consertar, olha lá, que é bom de merda. Então, os negócios eram tipo mais na outra parada musical. Eles falavam, vamos fazer uma música com isso, né? Com esse monte de baboseira. E aí, então, você vê que esplêndo do que é, no trabalho deles. Mas hoje em dia... Baboseira não, tem respeito pelo seu trabalho. Exatamente. Eu tenho que ter respeito, eles não, mas beleza. Nós pode, nós pode ter respeito. Então, assim, a gente senta pra ouvir as composições, algumas coisas que estão na gaveta lá, seja minha, seja deles e tudo mais, tem bastante coisa arquivada, a gente senta todo mundo no estúdio, coloca pra ouvir lá, escolhe umas cinco, assim, aí faz uma votação ali pra ver aquela coisa da impressão da música, o que a música passou pra gente ali. Aí a gente vai fazendo assim agora, escolhe umas músicas que fazem meio que um ranking que a gente achou mais legal pra começar a trabalhar. E a composição vem assim, agora a letra, essas coisas, é muito momentânea mesmo. Aí é... varia. Ah, o nome da banda surgiu... É legal, né? Isso é legal falar que o nome da banda surgiu de uma coisa espetacular, mas surgiu da internet, cara. Tinha um dia lá, lendo notícias internacionais... Ó, internacional... Internacionais, né? Aí tava lá, blá blá blá, lendo... Aí veio a palavra, tava lá escrito lá na notícia, a palavra se vê lentes. Tá, rolou aquela química, pô, que legal, né, cara? Tem uma... uma... uma escrita legal, né? Composição de letras, todo um conceito letrístico... Só que... Bacana! Só que essa palavra é em inglês, né, cara? Mas tipo, você fala meio rápido, se vê, lendo, tipo... Parece que tem um LH aí, você coloca um LH aí, se vê, lendo, assim. Escrevi, né? Peguei um papel, escrevi... Pô, fica legal! Nessa época a gente tava mandando e-mails, você vê, né? É... Que é bem... e-mails pra... 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 Aí eu tô do lado, legal, o pessoal vai curtir, mandei o e-mail, pá! Quando eu retornou, nossa, que porcaria, que meia, que lixa! Aí eu, pô, meu, pô, gastei tanto tempo aqui bolando, fiquei tão empolgado com os caras, tipo, né? Aí depois, assim, ninguém gostou mais de nenhum outro nome e foi o que sobrou, cara! A gente que, nesse reparado do nome, a gente também se preocupou não somente com o significado, né? Porque o Wagner, como é que ele dá aula de inglês e tal, ele trouxe essa palavra aportuguesada, exatamente indo contra o que é o clichê de grande, de... na maioria das bandas, que é contra o nome em inglês, né? Aí a ideia, mesmo sim, o significado da palavra, mesmo assim, é civis, né? Por lá, civis, por lá, não sei lá, algo bem simples. E o critério que a gente colocou pra... pra decidir qual o nome seria um nome que fosse difícil de encontrar a internet, que fugisse, porque hoje em dia é um turbilhão de coisas, né? Você acha um nome super legal, você vai ver, tem uma empresa que tem aquele nome, sabe? Tem outra banda, isso aí. Então, assim, é difícil achar um nome que fosse, assim, mais exclusivo. E aí tem tudo a ver com a questão de criação de bandas, né? Letras, você brincar com a composição das palavras, né? Então, a metodologia, né? Inventar a palavra que não existe. Quem sabe o dia essa palavra aí, que faça parte do vocabulário da língua portuguesa? Algumas bandas até que já tocaram com a gente, né? Por exemplo, Rassas Mundanas, Anoba, né? Próximo das nossas regiões, a gente também tem a Gato Preto, né? E assim, a gente tá achando muito interessante, porque tá voltando a crescer de novo esse movimento aqui, principalmente em Osasco, né? Isso é bem interessante e legal pra gente também, porque a gente pode estar conhecendo bandas novas e conhecendo casas legais também, que vai estar mostrando o nosso trabalho. É, hoje mesmo eu conheci o Estoneria, na época eu trabalhava num estúdio aqui, foi a mesma época que eu conheci o Lucas, que inclusive é um dos casos aqui, então, aqui no projeto Bandas Novas aí, ele tá acabando de Versalhes, que foi a mesma banda que eu conheci naquela época também. Então, ali no estúdio, no extinto, né? Estúdio Sons, passou muita banda, a gente conheceu muita banda, e o Sevilhas, assim, vamos dizer que ele praticamente nasceu lá, porque as composições, as primeiras composições foram lá que rolou o nosso Raios, né? E foi ali que a gente conheceu o Estoneria, conheceu a Versalhes mesmo, do Lucas, que a banda nova mesmo nasceu lá nesse estúdio também, que o Marquinho lá, a gente chegou a trabalhar junto lá no estúdio também, eles tinham outra banda, e aí, né, montou a banda, e falou assim, vamos fazer uma banda nova e tal, e tal, porque o nome era esse, vamos fazer da banda antiga ou da banda nova? Foi legal essa parada. E dá de caracas, né, o pessoal de caracas ali, o movimento tá legal. Em Osasco a gente fica também vendo, a região aqui meio que, tudo que tá nos grupos lá, a gente fica antenado. Parece uma banda nova, a gente vai, opa, vamos dar uma ouvida também, a gente curte essa parada. Eu sei, o cenário de banda é muito rico, cara, banda boa, banda boa pra caramba, a gente mesmo tocou em eventos, em shows com muita banda boa, cara, que eu não conhecia, não chegou até mim, mas depois pela internet buscando, vendo que os caras têm trabalho, os caras têm todo o background aí, musical, e a gente às vezes não tem um canal específico que leva, específico que leva essas bandas pra gente conhecer. Então você, meu amigo, que tá aí, ou assistindo esse vídeo, procura aí na internet aí, procura na sua região aí, Valoriza aí, acelera na sua região, porque, cara, tem muita gente boa, talentosa, que às vezes tá no bairro, mora no bairro ao lado do seu, e você não conhece. Então, mora atrás, a internet abriu a janela pra todo mundo aí. O Liferica que tá tocando com a gente aqui hoje também, o single deles que lançaram essa capinha do álbum, tudo lembro muito bem, chegou até mim pela internet, mas assim, sabe, via aquela coisa viral, mas esse pessoal vai curtindo e tal, não sei o que, chegou até mim lá, deu uma ouvida no trâmpio, e aí quando convidaram a gente pra vir tocar, falei, pô, os caras, né, isso é legal mesmo. É o seguinte, vou ser bem sincero, existe um público que vai em projetos assim, que tocam bandas, que são bandas novas, que não estão na grande mídia, mas são poucos, entendeu? Normalmente são os amigos das bandas que vão, com família, né? Com família, né? Então, a gente, por exemplo, né, aqui do Civilians, a gente sempre sabendo que tem algum evento, algum show, alguma coisa... E que dê pra gente pagar também. Exatamente, né, porque nós somos músicos, né, então a gente trabalha com isso, né, então é difícil. Mas a gente tendo condições, a gente vai assistir, né, e mesmo quando você não tem condições de assistir, a gente tá fazendo esse garimpo aí na internet, tudo, compartilha, certo? Se vocês procurarem lá no Civilias, se vocês forem na página de todos aqui, vocês vão ver que a gente tem coisa compartilhada de outras bandas aí, que são bandas que não estão na mídia, né? Com relação ao apoio da mídia, eu, infelizmente, não insiste, né? Assim, são poucos, que nem, por exemplo, o pessoal aqui da Night Rocker aqui, já é o segundo evento, né, que eles estão prestigiando aí, né? Na verdade, esse evento é deles, a gente teve um outro evento que eles foram lá, fizeram uma matéria bem legal. Foi o programa fest, né? Isso, o programa fest, né? Isso aí deu... Foi bem legal. Então, assim, são poucos os canais, né, que dão apoio, né? O pessoal aí, parece que... E a gente, assim, não tá criticando, assim, fazendo uma crítica, porque a gente sabe como é que funciona o mercado, né? Então, o pessoal parece que vai realmente aonde dá audiência, onde tem público, tudo. Então, assim, pra banda nova, cara, é o nosso esforço aqui, entendeu? A gente aqui... É cultural também, né, cara? É que não existe uma... É mais fácil você ouvir aquilo que chega pra você em massa, né? É. Você é turbilhado de coisas, os carros na rua tão tocando aquilo, as rádios que tem disponível tão tocando aquilo, a grande massa, mesmo as rádios que estão voltadas pro rock também, acaba... Tem as suas oportunidades. Melhorou muito, às vezes eu vejo assim, como problemas como o programa Clemente, que eu fiz da Pátria lá, problemas com os caras ali da 89, que a gente tocou uma música nossa da 89 lá, não temos vagas, mas podemos dizer que não, né? Ele tocou uma música nossa no programa do Aquis também, ali no Brasil da Pátria, em 2014. Mas é aquela coisa, a gente não consegue chegar ao mesmo nível que bandas aí que já têm investimentos e tudo mais pra poder tocar com uma certa frequência, né? Então, a grande dificuldade é... Não há uma procura do público por algo novo. Eu faço parte daquele grupo de pessoas que gostam de sair pesquisando, porque assim como eu sei que tem eu que pesquiso bandas novas, tem muita gente por aí que pesquisando bandas novas também galentona. Mas aí que está o problema, é um excesso de garimbo. Às vezes as coisas não ficam centralizadas, às vezes elas ficam muito esparças assim. E assim, eu reconheço o esforço dessas pessoas, elas... E aí eu conheci algumas pessoas que faziam isso e elas, poxa, gastam um bom tempo conhecendo algumas pessoas que me indicam, algumas bandas, vou lá pesquisar. Ou seja, dá trabalho, não tem isso, né? Dá trabalho, o país. O pessoal que tem esse trabalho, tem que ser reconhecido o esforço. Agora, a grande mídia, por questões financeiras, a grande mídia não está nem aí para essas coisas. E tem as falsas ilusórias, os programas ilusórios de, oh, vamos lançar um novo. É, eu quero dizer que nenhuma mídia se importa, os canais regionais de rádio e TV, eles dão mais atenção para isso, só que é, a palavra regional restringe muito. mas eles trabalham para caramba, esse pessoal dessas rádios regionais, dessas TVs, eles trabalham para caramba pesquisando pessoal bom, tendo indicação de pessoas, assim como receberam a indicação da gente, a gente já participou de programas nessas mídias regionais por causa da indicação e a gente ouviu, a gente ouviu o final das escolas, a gente não conhecia vocês. Pô, gostamos do som, mas não conhecemos. Aí a gente pensa, aí eu pensei, o pessoal sai pesquisando, precisa de conteúdo, na programação, não conhecia a gente, ou seja, é aquele problema da internet, cara, é muita opção que você acaba se perdendo dentro do mundo virtual mesmo. Essa é a realidade para falar bem. É mais cômodo para a galera ouvir, vamos ver aquilo que eu já conheço mesmo e beleza, entendeu? E se por acaso conhecer alguma coisa nova e gostar, está no lucro, além do mínimo esforço. Exatamente. E tem outro detalhe também, a gente está falando de grandes canais ali, só para citar programas como Superstars, programas de ser rádio de show, a gente viu na primeira edição a gente já ficava lá assim, você tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, não sei como, é muito espiar, a gente, na nossa mera insignificância, a gente ficou nessa, na segunda edição do programa teve vários problemas lá, isso ficou escrachado para o público, a gente sabe que televisão tem as suas limitações, mas a nível, o nível que é a Globo, poxa, todo mundo quer ter banda para tocar ao vivo, no Serginho Grosso não toca os caras ao vivo, até no Faustão toca ao vivo, por que esse programa que é voltado para bandas não vai tocar ao vivo? É que o pessoal vai tocar ao vivo, que nem naquela época vocês vão ouvir aí mesmo, se errar, errou, se o cara tropeçou e caiu, só tudo faz parte, não precisa ser 100% perfeito, pelo amor de Deus, às vezes os canais procuram uma perfeição que não existe, o negócio é espontâneo mesmo e tem que ser do jeito que for, nós somos seres humanos, nós somos seres humanos, nós somos seres humanos, é o seguinte, compre todos os nossos produtos que estão anunciados lá no site, ajuda a gente, ajuda a gente, inscreva-se no nosso canal, ninguém avisa, tem CD, fazemos tutoriais também, diga a etiqueta, também é, como é que é, mostra aí cara, sempre, às vezes, nunca em sua mesa, na perna não faz sentido nenhum, mas é o seguinte, o principal recado que eu gostaria de dar é esse, compre os nossos produtos, certo, a gente está precisando de grana aí para dar sequência, não, você está precisando de apoio, eu estou precisando de grana mesmo, certo, para a gente dar sequência para os nossos trabalhos, tudo é feito pelo nosso esforço, tá ok, então assim, até parece em tom de brincadeira, mas é sério mesmo, tá, a gente tem camisa, tem dois EPs, tem outros produtos, no Facebook, no Youtube, no SoundCloud, no Instagram, só procurar as filhas, antes está aparecendo aí, mas está a canteria da camisa, mostra aí, mostra aí, o que é? Sevilha, a gente pode dizer, o óculos é opcional, pacifício, no outro tipo, esse é o nosso louco, o nome está escrito aqui embaixo, aqui ó, minha posição ridícula, de fechar, legal, não, está normal, essa posição, está normal, você, normalmente, você é assim, e é isso galera, e assim ó, para o pessoal que está, né, pensando em montar uma banda nova, vai e tal, é o seguinte ó, primeira coisa né gente, estuda um pouquinho, está certo, né, de música, está ok, e cara, não desista, tá, porque o negócio é bravo, mas se você realmente gosta e ama, o que você faz, vale a pena, vale a pena, vale a pena, porque, sabe, a música ela proporciona para a gente coisas, que o dinheiro e, assim, não consegue proporcionar, entendeu, valorize sempre, a cena musical, da sua região, certo, e de outras regiões, também, coisa boa, e de outras regiões também, expanda a sua zona de pesquisa, certo, tem muita coisa boa por aí, tem a gente também, a gente não vai ter, falta com hipocrisia aqui não, lógico, cara, lógico, a gente rala pra caramba, aí para fazer uma música de qualidade, para você, para você, para você, fica legal, o barulho do caixão, todos vocês, todos vocês, você e você, beleza, valeu, a gente se encontra no próximo show, L selbst eu deixar, a janela aberta, Antes de me deitar Até imaginava você de que eu olhei Me pedindo pra eu dar No meu quarto escuro Eu não passava de um burro O outro tentando me enganar Parece paradigma Cadiça de mim isso aqui Não me deixarei mais Eu não vou Desistir de acreditar em você Mas pelo menos dessa vez Jogue fora o que me foi pra trás Na esperança que tira eu não vou Desistir de acreditar em você Mas pelo menos dessa vez Jogue fora o que me foi pra trás Na esperança que tira eu não vou Oh, 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 oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Parab сюqu ridículo Pat Torres T Não, 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 não I'm just trying to fool myself This is a paradigm of some kind of smell It won't leave me alone I'm not going to live up with you That is just this for us Trying to forget what's left behind That's right, I'm just going to live up with you That is just this for us Trying to forget what's left behind That's right, I'm just going to live up with you Robalise Roboak Ou 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 na voz Da rua, da rua, da rua me ligue Da rua, da rua, da rua me ligue Da rua, da rua me ligue Da rua, da rua me ligue Da rua, da rua Vamos fazer uma linda, vai estar bonito, hein? Salve Osasco! Salve a galera de Venta, salve o meu namorão Fala galera, nós somos os Sibilians, estamos aqui em Osasco, bicho... Fala galera, nós somos os Sibilians, estamos aqui no estúdio... Projeto Bandas Novas... Primeira vez que a gente é óculos, não tô jogando nada, cara... É ridículo usar óculos no ambiente fechado, né? As regras de etiqueta... As regras de etiqueta com os Sibilians, não cura aí o YouTube que tem aqui... Bom, mas peraí... Exclusivo! Ok, ok, ok! Sempre, às vezes, nunca... Sempre, às vezes, nunca... Sempre, às vezes, nunca... A mesa tem que... Corta, corta! De etiqueta! Nossa, é gavulho! Valeu! Bateu palma sozinho! Obrigado! Eu esqueci a nossa... Digá, galera! Eu te lembro... Eu esqueci a... É o dia... Fala aí... Fala aí! Tchau! Tchau!